Gravar? Hum, que bonitinho, ele tá gravando. Caraca, não tem diferença de FPS por enquanto. Isso é lindo. Fala, meus jovens, aqui é o Bahamute, estou jogando corno livre. Infelizmente. Eu estou aqui com a mousse enchendo a porra do meu saco. Palavrões gratuitos. Ai, ai. Não, não tô... Tô, como é que fala? Tô, tô mutado já. Só vou pegar sua voz praticamente. Ué, você tá podendo me ouvir? Ah não, deixa o povo xingar, quer que você exploda. Eu quero que você exploda, Silvio. Esse aqui é o novo modo do corno livre. Você quer explicar o que é esse novo modo do corno livre? Ela gosta. Ok, é tipo, é um contra-squad, só que... Contra-squad é? Temon? É, não é? Contra-squad. É contra-squad. Ué, eu não falo... Fala direito! Ah, meu Deus, vai dormir. Eu tô ficando um profissional... Eu tô virando um profissional em mortes no Free Fire. E espero que isso fique bem claro. Nossa, deu capa? Opa, opa! Aqui comigo, na cerquinha. Nossa, mano, que mentira! Aqui na janelinha, aqui na janelinha, comigo. Ela foi subindo na janelinha pra me caçar. Ah, velho. Mano... Ah, isso não é... É aqui? Aqui. Valeu! Aqui nas minhas costas, comigo, comigo, comigo! Ah, derrubei! Tô ficando muito bom aí no Corno Livre. Meu Deus! Matei também! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu estou gravando. Se eu tivesse falado... Não ia acreditar! É, se eu tivesse... Foi melhor! Foi melhor ainda? Meu Deus, eu sou muito bom em... Em matar as pessoas. Ó, consegui te reviver! Foi! Consegui pegar a menina... É que a menina foi travada lá! Não, é um cara! Não existe mulher no Free Fire! Isso aí é você que eu conheço! O resto é tudo homem! Não existe homem em jogo online! É, não existe mulher em jogo online! Infelizmente! Aí! Mentira, no Free Fire tem bastante menina! O que é que tem? Eu não entendi que tem minha mulher! Que bom! Eu vou... Eu vou pegar uma K! Eu vou pegar uma K! Ficar sem mulher! Eu também vou ficar sem... Nossa senhora! Fiquei sem nada! Fiquei zerado! Ah não! Vambora! Nossa! Eles vão vir... Eles vão vir enruchado! Quer apostar quando é que eles vão vir enruchado? É de 12! É de 12! Eles vão vir bem enruchado! Isso é o quê? Eu me teleportei! Teleportou de novo? Teleportei! Ah! Você aprendeu! Que bonitinho! É... Deixa eu ver um negócio aqui... Como eu tô sem gel e vão morrer rápido? Ah! Tem alguém nas nossas costas! Ah! Eu também nas suas costas! Não! Beleza! Beleza! Olha nas minhas costas que tem a... Tem uma 3 na 3 na 4 vermelha! Então peraí! Só faltava outros 2, é? Opa! Ah! Beleza! Beleza! Tem 3! Traga o troço! Eu vou flockear! Vou flockear! Opa! 2 caíram! 2 caíram! Nossa! Já derrubaram 2! Nem vi! 3 de 10! 3 de 10 o que? Foi capa? Ah! Mataram! Tá parado! Me kill! A menina foi com o Me kill! Desgrama! Mas que droga! Momento de... A menina foi melhor pra estragar na cara dela aqui! Eu tava... Momento de rage gratuito! E uma moto passando a milhão! Nossa! Vamos pegar... Ixi Maria! Agora um de nós vai... Nossa! Eu tô muito bom! Eu não morri até agora! Estou batendo o meu recorde de rodada sem morrer! Agora só porque eu falei isso vai vir um corno de 12! Eu só de raiva vou pegar... Hum... Eu pego uma 12 e fico sem... Ah! Vou pegar a 12! Pega um gel pra mim aí! Porque eu sou folgado! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Joga aí! Valeu! Não! Não tinha muito dinheiro pra isso! Cadê? Ah! Vambora! 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 Corre! Corre no livro! Corre! 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 Não! Eu tô com uma AK! Opa! Aparente o IT não! Ok! Ah! A menina é nossa! Não! A menina é nossa! Não! Não deixe a menina nossa morrer não! Eu quero subir aqui! Os caras estão lá embaixo! Vambora! Tem um aqui em cima! Deitei um! Finaliza! E se você quiser descer pra cima! É! Por aí? Aham! Aquela escadinha aqui! Tá! Fica aí! Fica aí que eu vou ficar aqui em cima por enquanto! Não! Vou ficar aqui em cima por enquanto! Se os caras vier aqui eu tento dar um tiro! Ah! Ah é! Que tem limosso onde fecha o safe, né? Deixa eu ver! Nossa senhora! O mapa totalmente bugado! Mas ok! Ah! Ah! Me mataram! Puta! Tá aqui em cima! Subiu! 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 Eles subiram! Sabia que eles iam subir! Tava esperando o cara aparecer! Não falei? Que meu recorde tava muito estranho! Por que você não se cura? Ah! Eu ia falar! Por que você não se cura? Você já usou o cogumelo! Ô mulher! Tá achando que eu tô ali atrás do gel! Ah! Tá lá em cima! Tá lá em cima! Tá lá em cima ali! Desce! 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 Ai! Ó! Daí eu vou te pegar! Não sei eu matar alguém! Não! Você vai ter que descer! Pela direita ou pela esquerda? Ah! Tá! Cuidado! X1! 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 Eu tô mais sempre que ele! Ele vai vim! Ele vai vim! Nossa! Você vai morrer! Não! Matou! Finaliza! Finaliza! Você vai morrer! Eu vou fugar! É! Nossa senhora! Que escroto isso! Só tem... Eu tô mais sempre que ele! Tava esperando só ele vir! Caraca! Nem tá viciada! Eu sou melhor ainda! Eu sou melhor da partida ainda! Ainda já é empatado! Eu morri três! O que eu morri três? A gente matou três! Ah tá! Abateu três! Beleza! Agora eu vou pegar... Vou pegar... Vou pegar o XM8! E vou pegar um... Acesse viagem de doce com um coletinho e um churuko! Pronto! Pra cá onde? Cojina... Cojinaíra? Ah, esquerda! Tá! Que bosta! Vá, Jinaíra! Nos ajude, Jinaíra! Tá me de cavalo! Nossa! Que feio isso! Que isso, Mússi? Nós estamos na cavalo! Ah! Ah! Me acharam! Me acharam! Me acharam! Uou! Pera! Tá na direita! Tá na direita! Boa! 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 Valeu! Me cura aqui! Tô aqui! Tô aqui! Ah! E os caras com você aí na árvore aí! Na árvore! Corno! Ele veio ruxar! Nossa senhora! Não! A menina deu um head! Deu um HS lindo agora! Eu espero que seja uma menina! Uou! Uou! Ah! Não! 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 Puta merda! Só tinha em sniper! Por que o cara deitou? Porque animal! Vai, Janaira! Mentira! Eu vou olhar! Vou olhar a música! Não! Um cara verdidoso! Se eu não deitarei ela antes Puta merda Esse dinossauro é... Olha, não mentira que nenhum Esse curou, não curou não? Não, mas ele não precisa relar kit Não tem cogumelo? Eu não ia curar tudo aqui Eu também primeiro Ué, mas eles tinham 3 Ah, não, é a gente que tinha 3, está certo Puta, que merda Espera aí, eu tenho que pegar uma arma um pouquinho mais leve Espera aí, eu vou pegar a águia E vou pegar a topso A topso ou não? Mentira, eu vou pegar a topso É top E vou comprar um coletinho Agora Agora estou preparado para a guerra Na direita, na direita, na direita Os caras vão me pegar na direita Eu matei na esquerda E a águia que eu vou pegar Tem um dinossauro atrás da caixa Tá, se você está vendo os caras aí Tem tudo aqui comigo, gente Tem dois com mim Tá, tem dois com você? Tem dois com você? Tem um dinossauro Ah, mano, como assim não funcionou? O dinossauro atrás da caixa E a mulher atrás da casinha O cara de MP5 Nossa, os dois deitaram E o cara se rilando Tata, mata ele, boa Boa, moça As costas, as costas, as costas As costas Espera aí, eu quero matar ela Ah, nas costas Que droga Nossa Tem que ter falado nas costas Eu não sabia qual do lado das minhas costas Nas costas Droga Ah, mano Ah, não Tem o último Ah, não, eu acho que é terceiro Nossa, porque o cara Não entendi Como é que eu quero ficar com meia daga? Quando ele foi dois vezes dois Aí ele foi com meia daga Nossa, que bosta Vou ter que comprar isso aqui E vou A M40 Ou a XM8 Hum Tá, vou pegar a XM8 E vamos perder E você fala como se eu soubesse Tô jogando com ela Porque por enquanto Por que que pareça É com ela a única arma Que eu consigo fazer dano nesse jogo Direito, direito, direito Já vi um na direita Pula na direita Tem um aqui pra trás da arma Uou, 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 uou Aonde? Ah, o cara tava lá embaixo Tá, vocês vão nele Ah, aqui comigo Nas costas Aqui comigo nas costas Aqui comigo nas costas Ah, deitar, deitar, deitar Ela não me viu Ela não me viu Ela tá se rilando Estava Peguei Pegou? Finaliza Finalizei Tem um Falta um? Falta um aonde? O que? Ah, ele morreu pro gás Ah, então ele tava morto Não Não, ele deve estar parado Tá, a gente eliminou esse time Ah, que grande bosta Agora A 2-2 A gente vai contra o primeiro, Thales Agora Não, 2-2 É 2-2 É 2-2 Nossa, é 2-2 É 2-2 agora Meu Deus Eu tô caindo na ira Eu tô sozinho? Não Você tá caindo Eu tô contra Eu tô contra a morte Oh, eu vou ligar a câmera Fala a Jana É Mata esse povo Ah, mas eu consigo te ouvir Eu achei que não era pra te ouvir Wow Ah, eu já achei Os dois são lá embaixo Acho que vai vir Querer ruxar Ué Peraí Não entendi Eu não entendi nada Vai lá, ganha pra nós Ah, ganhamos então Esse x2 sim Não, a gente Ah O outro maluco que tava comigo Matou Eu também levei os dois Ele limpou os dois Acho que ele levou de sniper os dois Os dois tava juntinho na casinha Ele limpou os dois Ah, eu já deu o tiro E levou os dois de uma vez Ah, não sei se ele levou os dois de uma vez Mas quando eu me dei conta A gente tinha acabado Ah, a gente tá com nós Ah, a gente tá com nós Ah, a gente tá com nós Ah, a gente já acabou Ah, eu levei os dois também Aham Eu levei os dois Ué, então ganhamos Gente, como é que esses caras tão vivos? Como é que esses caras tão vivos? Como é que esses caras tão vivos? Como é que? Ah, 4 é 4 Não, 4 vai contar 4 Agora que eu morro Eu não entendi nada Alguém me explica o que aconteceu Que eu não entendi Um absoluto nada que rolou Nossa, eu comprei uma cura a mais Pega aqui, pega aqui Não, eu tô com colete Já tô com tudo no esquema Ah, eu acho que é equipou já Cadê, cadê, cadê Ah, tem que carregar nós agora, né Eu vou esperar ele aqui, ó Tá, já deitou Você deitou? Deitaram? Aham Cadê o resto da turma, então? Cadê o resto da turma, então? Aqui! Ah, não, acho que droga Aí, dá pra me salvar aqui Cura isso, cura aí, filha Mas não desespero, não Calma aí, você Ah, nem paro Ganhamos Ganhamos Eu acho que foi uma partida do novo modo do corno livre Eeeh, corno livre, corno livre Agora, a cada partida que a gente joga, eu sinto que meu chifre tá crescendo Muito bem Muito bem Nossa, bem, o que tá fazendo? Em comparação com o resto do dano, meu Deus, eu acho que eu fiz muita coisa Eu acho que eu fiz muita coisa Ah, vou ficar por aqui e até mais Vou ficar por aqui e até mais E aí, eu vou ficar por aqui e até mais Obrigado.